Oi gente linda! Tudo bom com vocês? Estou aqui numa loja de tecidos fazendo comprinhas Porque a dica de hoje vai ser decorando o quarto, gastando pouco E nós mesmos que vamos fazer, vou dar muitas dicas pra vocês Pra levar mais sorte ainda gente, tá rolando Black Friday Esse tecido aqui ele é muito barbido, muito lindo E eu acho que tá R$7,99, imagina! Daqui a pouco eu mostro todos os preços pra vocês E eu vou passar assim meio rapidinho pra vocês verem as opções de tecidos que tem aqui Olha só, aqui tem vários tecidinhos Claro que eu já vou no rosa, né bebê? Esse pink aqui fica muito vermelho, né gente? Mas acho que esse daqui é clarinho Eu vi que o metro desse tecido aqui, ele tava de 19 por 12 e pouquinho Então dá pra levar, né? Eu vou precisar um pouco mais de um metro Acho que eu vou levar uns dois pra garantir Que vai ficar bem legal Então acompanha Gente, vamos para o segundo round das comprinhas Para decorar o quarto, gastando pouco Cheguei aqui em outra loja e tô procurando pele, gente Uma pele que seja baratinha e que fique bonito o nosso tapete, né? Tem o pelinho assim, deixa eu ver Gente, tá rolando black fryer em tudo Aqui, ó, achei Um pelo bem bonitinho, bem fofinho Pra fazer o nosso tapete Gente, agora eu tô aqui numa loja que tem tecidos para cortina Eu achei aqui um voal lindo, cor de rosa, clarinho Que combina com a maioria das decorações que eu faço do quarto, né? E vai ficar bem legal Porque vai ficar só aquele caimentinho assim do lado Pra compor com a minha persiana Gente, agora vamos para os enfeitezinhos Eu não achei muita coisa, mas peguei essas florzinhas Umas eu vou usar pra decorar o quarto, né? Que é pra terminar o nosso vídeo E outras que eu quero enfeitar, gente Eu amo essa flor Aí um potinho Enfeitinhos aqui Ah, gente, eu vou levar um cheirinho Que eu vi que tá barato Tá 11 e pouquinho Eu vou escolher um bem doce Que eu gosto de coisinhas doces Vocês sabem, né? Vamos ver se esse rosa aqui eu vou levar sorte Bom, vamos lá Eu só acrescentei, gente Luzinhas LED Que são aqueles pisca-pisca bem fininho, ó Tá bem aqui Essas lâmpadas aqui Como tinha passado Natal Elas estavam em promoção, né? Então serve para o vídeo E a mami que comprou 15 reais cada ledinha dessa O bom é que ela vem a pilha Ela liga e desliga E também você pode usar fora Diz que até a prova d'água Achei bem interessante, tá? Primeiro, eu guardei aqui, gente Porque eu tava quase rasgando a notinha Mas vamos lá Eu gastei 47,69 Foi naquele tecido ali Pra fazer tipo uma colcha Geralmente uma colcha Eu vou pagar em torno de 260 A 400 reais Dependendo Ó, só pra mostrar pra vocês, ó 47 Dá pra ver a produção 47,67 Eu comprei uma pele fininha Pra fazer um tapetinho Comprei na cor branca As peles geralmente são um pouco caras E tapetes muito mais, né? Como eu peguei um pedaço pequeno Ele ficou 28,45 Olha só Pense um tapete nesse preço Usor de aromas 11 reais Tá barato, né? Vem junto com palitinho e tudo Porta treco 8,90 E também um arranjinho de flor Com verdinho Achei tão bonitinho Que é artificial Eu paguei 4,90 Tá aqui Não vai dar pra mostrar pra vocês Porque eu comprei outras coisas E não tava valendo Aí eu achei Mais 3 tecidos, né? Um voal Que é pra fazer O detalhe da cortina Outro de bolinha E outro Agora eu não lembro Qual foi a loja que eu comprei Mas enfim Deu 58,93 Então vale super a pena Então você viu Que você pode gastar pouco Pra decorar o seu quarto Agora vamos Para a mão da obra Bom, olha só Tem a pele Esse tecido de bolinha Que a princípio Eu já comprei pra fazer Capa de travesseiro Mas eu não sei Gente, ainda Eu vou fazer Eu acho que eu vou usar Como opção Tipo pra usar Como esse barradinho Da Barbie Esse branco Pra fazer como se fosse Uma jogada Assim de lançol Esse daqui Rosinha também Mas Eu vou usar Na verdade Ele no meu No meu sofá Acho que tá muito Da cor Fica lindo Mas eu vou mostrar Aqui pra vocês Que dá pra usar Como coxa também Olha só Voal Aí tem os acessórios Aqui né gente As florzinhas O cheirinho Esse baldinho aqui Esse outro Que eu falei pra vocês Pra colocar Ah gente É R$4,90 Era isso que eu falei Pra vocês No coisa Eu peguei errado Não sei Gente Voltei Vou provar pra vocês Que o quarto Fica diferente Fica lindo E você gasta pouco E a outra dica Também gente É vocês utilizarem O que vocês tem em casa Porque muitos Dos acessórios Que eu peguei Eu tinha né Pra complementar Aquilo que eu comprei Pra decorar E vocês aí Também podem fazer isso Não precisa comprar Tudo novo Pro quarto Ficar diferente Novo não Vamos agora Para o mini tour Do nosso Decorando o quarto Gastando pouco E também Utilizando o que você já tem Vamos lá Começando o nosso mini tour Gente Eu coloquei Essa passadeira de pelo Que tem que ter pele E o quarto Fica muito fofinho Aí aqui na cama O que que eu fiz Eu coloquei Aquele tecido branco Pra fazer de lençol Coloquei essa parte rosa E a de bolinha ainda Eu acho que ficou bem legal Combinou com o voal Agora pode vir Produção Olha só Coloquei algumas almofadas Que eu já tenho Que é da Barbie Rosa clarinho Que eu acho que fica bem fofinho E o voal da cortina Gente Ele deu um trabalhão Pra colocar Mas eu não gravei Porque eu não tava Conseguindo auxiliar tudo Gente Mas é simples De fazer Você joga o voal Por cima da sua cortina Da sua persiana E não esqueça De colocar as luzinhas Pra deixar bem Tumblr Se vocês quiserem A parte 2 Desse vídeo Eu faço Mas daí o nosso quarto Vai ser inspirado Tipo Popstar Tá bom? O que que vocês acham? Comenta aqui embaixo E deixa muito joinha Ó Pra vocês verem Esse fofinho de pele Eu ensinei vocês A fazerem Num vídeo Passado Gente A produção vai deixar Aqui nos cards Eu ensinei vocês A fazerem a almofada Esse banquinho Super fofo E personalizado Então eu utilizei ele Porque combinou Com o que eu queria Ele é tudo Peluzinho rosa Aqui gente Eu coloquei A florzinha Olha só A florzinha ficou Uma graça Aí o que que eu pensei? Pro cheirinho Ficar Sei lá Mais bonitinho Eu coloquei Dentro desse botinho A princípio Eu tinha pensado Em colocar luzinha Dentro E fazer de abajur Mas gente Eu tenho tanta luz Né? Eu falei Não Eu acho que eu vou deixar aqui Gente Ai Que delícia Ó No botinho Coloquei o meu telefone Super pat Esse telefone É uma relíquia Gente Ele é todo peludinho Eu tive que pintar Porque ele tava todo esgotado Temos luzinha Essa luzinha aqui Foi de um recebido Essa aqui também Daqui a iluminação E esse daqui Eu não lembro Essas placas decorativas Aqui É da Sal Grosso Decora Da Barbie Tem aqui também Né? E o que vocês acham? O quarto ficou ou não ficou Com o filho Decorado Diferente Gastando pouco E se vocês quiserem Mais vídeos desse tipo A parte 2 Do nosso quarto Super popstar Gastando pouco E decorando Com as suas próprias mãos Comer até aqui embaixo E de muito É isso aí gente Um big beijo Cor de rosa Dos nossos dois milhões De coraçãozinho Da nossa família Mais cor de rosa Desse Youtube Que Jesus ilumine E abençoe A vida de vocês E até a próxima semana Bom? Tchau